8 voltas para definir o campeão Sobe, placa, sobe, placa, sobe, placa Largo, 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 largo Largo, largo, largo Largo, final da categoria 1 2, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, na frente Alguém vem ditando o ritmo da bomba Deixa eu ver quem vem São 8 voltas para definir o campeão Moto 16 é Vitor Micaela, liderança do subredito de 1º a 3º. O Brasile 4, o Saborito. O Brasile 4, o Saborito é 4º, o Ria 5º. O top 5 já pode adivinhar. O primeiro carro também definido, vem com o Vitor Micaela, a frente. Agora o senhor é aqui de CFA, o menino com a gente, estamos juntos, o senhor. Nossa, eu vou curar que você faça um portão pra mim. E abre, olha. Gordinho para a luz. Vamos lá, Vitor Micaela bem na frente. Suco de pedra é 2º. O Vitor Micaela é 3º, o Saborito na 4ª. Vitor Micaela é 5º. E está com a 6ª. Está tudo indefinido ainda. São 8 votos pra definir o campeão. Vitor Micaela, 20, dando o ritmo da prova, já apontou ainda a reta oposta. Está tudo indefinido ainda. São 8 votos pra definir. Vitor Micaela é o nome dele, vem ditando o ritmo da prova, libera em setembro. Vitor Micaela é 5º. Vitor Micaela, 20, chegam ali, vem a 4ª. Vitor Micaela é 2º da provisão. Vitor Micaela é 3º. Vitor Micaela é 3º. O ritmo da prova Suco de pneu já está ali Já tirou a diferença Vai para cima Dê no pneu O piloto de Manabunho O piloto vem com Marcelo Preparações Rito, Mikael e Suco de pneu Matum, preparações E Marcelo, preparações Top 1 e top 2 O piloto da família Na terceira posição O piloto vem com a Carlisto Veritos vem com o top 3 Olha o gerir A disputa vem com o Rito A curva indefinido ainda Vinal da Catebolinha de Neus Vitor Mikael vem com a reta principal Suco de pneu O piloto do piloto ainda Dê no pneu A curva que vem com a vida Uma dozeira para a provisão São oito pontos no Irabijins A liderança dele Vitor Mikael Ele vem com o palco de preparações Retalto a sombra Ele vem com a entrada Retalto a sombra Ele vem com o palco de bagulho de morte Suco de pneu Piloto de mama Ele vem no top 2 Vai para cima Você ativa a diferença Retalto a atalho Abri 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 Zero O agressor Torca no alto Alta 1 Passa a super de pneu Correira Torca 1 Torca 3 Tem com a camisinha Veículo 9 Sacco Dê deATE Vem convidar o Módulo na quarta posição Passa aqui É pra definir o campeão Parca 3 Passa 1 Passa o Ibe em 6º Passa a Zemaria em 7º Tem Lucas O líder da prova vem para abrir a última volta agora. Última volta agora na disputa final. Última volta na disputa final. Última volta na disputa final. É a entrada do S pra eles. Vem Vitor Micael. Vem com o Batu Preparações na liderança. Vem para vencer. Vitor Micael. Passa na frente. Vem sendo a final da primeira. Os com cinco de primeiro em segundo. Topas em terceiro. Saco Detti vem para fechar no top 4. Vem para vir ao norte. Passa logo. Vem na quinta posição. De onde é ir? Zé Maria é sexto. É quinto Zé Maria? Quinta posição Zé Maria. O Ives é sexto. É isso? Ives. Na sexta posição. Vem Luan. Na sétima posição. Final da categoria trilheiros. CG iniciante. Os pilotos já vêm para o gate. Vamos lá.